Semana, pessoal, vai acontecer o Caruaru Games de CrossFit. Muitos atletas da capital estão pegando pesado para fazer bonito na competição. Concentração, explosão e muita força. Esses são alguns dos pilares do CrossFit. Modalidade que cresce e conquista todo mundo. E com essa galera aí não é diferente. Agora eles se preparam para disputar o Caruaru Games, um dos maiores eventos de CrossFit do Nordeste, que acontece neste fim de semana em Pernambuco. A competição é um app para quem faz o treinamento do CrossFit. É muito interessante porque você consegue unir aquela experiência de você ser atleta junto com a socialização que você vai ter com os demais atletas, a união que você forma em relação à sua equipe. Então isso é muito interessante. E o pessoal do boxe gosta muito do Carravis também. Daniel é um dos mais experientes no assunto. Com vários campeonatos no currículo, ele, além de competir, também ensina a galera que está começando e que já se apaixonou pelo esporte. A dica é você não pular os processos de evolução. Você não querer passar pelos processos adequados, das suas adaptações, a evolução de treinamento, entendeu? Para você chegar e estar preparado em uma determinada competição. Porque não adianta de nada você querer evoluir da noite para o dia, como muita gente acha que é um milagre. E futuramente você está machucado, você se prejudicar, entendeu? Dentro da sua estética, da sua parte corporal. E afetar o seu desempenho para outro esporte que você queira participar, ou até mesmo o CrossFit. Então não adianta você pular o processo, né? Joel é um deles. Começou no CrossFit há dois meses e já se juntou com os atletas mais experientes para treinar pesado e participar do Caruaru Games. Treinando todo dia, mas a gente espera ir e fazer o melhor que a gente puder e trazer um bom resultado. E a mulherada também está presente aqui. A Camila, que já foi campeã do Caruaru Games, vem em busca de mais um título. A gente está fazendo um acompanhamento com a Proneira e Daniel Cochas. A gente treina todos os dias, tem todo o acompanhamento com a Proneira e Daniel Cochas, junto com a fisioterapia. A gente vem trabalhando junto. E dedicação e treino mesmo, diário. A gente vem se superando. E isso que vai que a gente vai criando gosto, vai querendo se superar. E o campeonato vem para isso, para a gente tentar se superar. E o resultado é consequência. Deixar um abraço aqui para a Camila. Já treinei com ela. Profissional excelente. Desejo sorte a todos os atletas que vão participar dessa competição. É um esporte que exige muita força e também muita disciplina. Então a todos os atletas aí, um bom treinamento e arrasem aí na competição.